Então, gente, chegou a hora de anunciar nosso novo gerente. É uma pessoa que se dedicou muito, bateu as metas, é admirada por clientes e funcionários, tem perfil de liderança. Ah, e importante? Fala bem inglês. É, pra ela faltou pouco. É nessa hora que a WiseUp faz a diferença. WiseUp é o inglês rápido de verdade. Você aprende só o que interessa em apenas 18 meses. WiseUp, inglês rápido e inteligente.